O meu nome é Amadeu Pereira dos Santos. Sempre venho vivido, sempre aqui. Amadeu Pereira dos Santos, mais conhecido por Amadeu Gaiteira, foi homenageado a título póstumo esta segunda-feira, 13 de maio, dia do seu aniversário natalício, no lugar que o viu nascer e crescer, na aldeia de Espindo, Freguesia de Ruivães, Conselho de Vieira do Nino. A União de Freguesias de Ruivães e Campos, juntamente com o município de Vieira do Nino e o Conselho Diretivo de Baldios de Espindo, decidiram atribuir o nome de Amadeu Gaiteira ao Largo Adjacente à casa onde viveu, reconhecendo assim o profundo apreço que toda a população tinha por ele. A VMTV esteve presente e acompanhou a homenagem. É com imenso prazer e com imenso orgulho e com imensa gratidão que vejo esta homenagem ao meu tio e fico muito grata a todos aqueles que intervieram para que esta homenagem póstuma tivesse acontecido. O meu muito obrigada. Ele era um homem muito ativo, um homem que vivia a comunidade como nenhum outro. Sem dúvida. O meu padrinho foi um homem que, embora sem grande instrução, foi sempre um amante da sua terra, deu tudo o que podia pela sua terra e era um homem que sabia e que aprendeu com a vida. O seu pragmatismo manifestou-se sempre no bem desta terra e fico muito grata em ver que as pessoas o respeitam ainda hoje. De facto é um orgulho enorme. Atribuir o nome do Sr. Amadeu Gaiteira a este Largo ainda é pouco, ele merecia muito mais. Mas, da minha parte e da Junta Freges e toda a comunidade aqui da aldeia, acho que toda a gente está orgulhosa e de parabéns para que este evento tivesse acontecido. E porque pessoas como o Sr. Amadeu aparecem poucas neste mundo. Com aquele empenho de trabalhar em prol dos outros, não só em prol dele, era em prol dele, em prol dos outros e por bem-estar de toda a comunidade. E a comunidade local vê no Sr. Amadeu uma expressão para o futuro, para criar raiz aqui em Espino? Sim, vê, vê, porque o Sr. Amadeu sempre defendeu a aldeia de Espino em todos os aspectos. Que a aldeia crescesse, que a aldeia, se o nome da aldeia fosse publicitado em todos os níveis e estas gerações que agora estão a vir reconhecem isso mesmo e iremos continuar as ideias do Sr. Amadeu sempre ter perante a aldeia e continuar o trabalho dele. O Sr. Amadeu Pereira dos Santos, conhecido por Amadeu Gaeteira, era um senhor, um verdadeiro senhor que se preocupava muito com a comunidade aqui do lugar de Espino, desta freguesia de Rui Bens. Um homem que acompanhou a junta de freguesia, presidente do Conselho Direto e do Aldeias do Gás Espindo, um homem que tinha sempre excelentes relações com todos os presidentes de Câmara que passaram por aquela autarquia, pela autarquia de Vira de Minho, e que eu tive a oportunidade de conviver com ele cerca de 40 anos em diversas atividades. Uma pessoa afável, humilde, respeitosa, mas muito determinada. O Sr. Amadeu era uma pessoa que se empenhava muito de corpo e alma às atividades em que se envolvia, juntamente com a Câmara Municipal, com a Junta da Freguesia, com o Sr. Direto e do Aldeias. E, como tal, a Câmara e a Junta da Freguesia decidiram atribuir-lhe o nome, um largo desta freguesia, o largo à entrada do lugar, que, curiosamente, foi cedido o terreno pelo Sr. Amadeu para que esse largo fosse o largo mais respeitado aqui à entrada do lugar. E, como tal, Paulo, estamos cá, nesta sigela, mas é expressiva, homenagem ao Sr. Amadeu, raiteira, que tem aqui os seus sobrinhos e afilhados, e nessas pessoas, nós, Câmara Municipal, reconhecemos o envolvimento que ele teve nesta comunidade, bem como a Junta da Freguesia. E, portanto, estamos cá com esta comunidade e com pessoas com que ele trabalhou ao longo de muitos anos e que, certamente, também reconhece, tal como a Câmara Municipal, o trabalho desenvolvido por esta terra. E, como tal, estamos aqui com muito orgulho e gratidão para um homem que tudo fez para o desenvolvimento deste lugar e também da Freguesia e do Conselho Vira de Minho. Obrigado por assistir. Deixe-nos o seu like, comente e partilhe os nossos vídeos. Torne-se nosso apoiante no YouTube e Facebook e receba vantagens exclusivas. do Conselho Vira de Minho.